Galera, acabei de chegar de viagem e estou tendo o imenso prazer de estar aqui em São Paulo Junto com o Júnior e a Bruna, um casal fantástico, simpático Que está confiando na nossa responsabilidade, a caminhonete dele, a L200 Faz tempo que a gente tem se falado, né? Sim E devido aos compromissos dele, ele não conseguia ir para Londrina Mas aí a gente agora fez um bem bolado aqui Então a gente vai voltar com a caminhonete dele para Londrina Então é isso aí, Júnior, muito obrigado pela confiança Obrigado, Júnior, também A gente quer fazer um trabalho bem bacana no carro de vocês, tá? Deixar ele top no gás, como a gente sempre fala Mas é fruto de um trabalho que a gente faz Tem feito E a confiança por esse motivo Exatamente A gente confia e a gente sabe do resultado E a gente pesquisa e assiste todos os vídeos que você posta E por conta disso Legal É, quero conhecer o serviço que a gente, essa E o que você demonstra aí no canal Que a gente está confiando Que a gente sabe que a gente está gostando do ano Que a pessoa sempre faz de verdade o serviço Isso mesmo E nós gostamos do que fazemos Sim Por isso nós fazemos a payday E com essa caminhonete não vai ser diferente Então depois vocês acompanham o canal Os detalhes dessa caminhonete Desmontagem de coletor Uma série de coisas que exigem um cuidado especial nesse tipo de motor Ok? Legal Então depois a gente vai testar esse carro mais para frente Valeu? Então é isso aí galera Se liga no canal Tamo junto Muito obrigado Obrigado pela confiança Tá bom? Valeu É galera Domingão E eu estou aqui num trecho Não consigo sair É tanto carro que você fica inacreditado Como que pode ter tanto carro nessa cidade? E aí a pergunta que fica Como que faz uma média de um carro numa cidade dessa? Onde toda hora você tem que parar Toda hora você tem que segurar É fila de carro daqui e dali É um trânsito danado Então essa realidade de São Paulo é uma loucura Agora eu imagino o preço da gasolina Do jeito que está E o cliente E a pessoa não ter um carro a gás ainda Aí o negócio fica mais feio E... Olha passei algumas pontes aqui Muita gente dormindo na rua Debaixo das pontes É uma judiação Infelizmente os governantes aí Deixam muito a desejar No quesito cuidado com o ser humano Cuidado com as pessoas Essa é uma triste realidade do nosso país Mas é isso aí Vamos seguindo nosso trabalho E... E vamos tentando economizar né galera Porque não tem outra forma De andar num trânsito igual de São Paulo Sem ter aí uma economia Real Porque senão não tem quem aguente É imposto É pedágio Não sei o que E aí já viu Ok? Vamos falando